Boa noite à banca, boa noite aos colegas, meu nome é Caio Draco, sou doutorando em psicologia do esporte pela empresa Double Age, o ser humano mais humano. A falta e falha na entrega do conteúdo entregue pelas universidades, faculdades e centros universitários e uma educação pautada numa visão mais materialista e egoísta me fizeram abrir essa empresa que versa sobre cursos, palestras, workshops, sintesos e consultorias nas três áreas, saúde, educação e negócio. O mercado, entre 1995 e 2002 o país teve um total de 2 milhões de concluídos no ensino superior. Com os programas, o ProUni, a Fies, o Sisu, isso triplicou, nós tivemos 9 milhões de graduandos saindo, entre 2003 e 2014, saindo sem o conteúdo próprio para tal. A concorrência, estão fazendo mais do mesmo, ou seja, uma educação pautada pela forma, sem aplicabilidade no dia a dia dos alunos, com uma visão totalmente materialista. No modelo de receita, é uma venda de cursos presenciais, pedagogia ativa e cursos na modalidade de ensino a distância. Pautada, né, sempre aqui parafraseando Cortella, elogia em público, corrige em particular. Um sábio orienta sem ofender e ensina sem humilhar. Nosso faturamento atual vem numa crescente de R$ 22 mil em abril para R$ 55 mil em julho. A meta é 60K por mês e R$ 500 mil anual. O modelo de crescimento, nós pensamos em aulas presenciais, através de pedagogia ativa, cursos 100% práticos, trazendo a humanização. O EAD como pauta, né, espiritualidade em seus conteúdos. Produtos, livros, tabelas, anamneses, brinquedos, games, bastões, hit, a venda de produtos pelo site da empresa. E futuramente, o Netflix trazendo aí uma mensalidade nesse pacote todo em EAD. Os cursos semipresenciais também são uma demanda necessária, pelo menos na área da saúde, na área da educação física. Hoje eu tenho 11 seres humanos fazendo diferença na vida de outras pessoas, 4 deles doutores em diversas áreas de pesquisa, que é o meu conselho, um que cuida do marketing, um financeiro, 3 que cuidam de relacionamento com esse cliente e 2 seres humanos pós-relacionamento. E eu faço essa gestão aí de pessoas. Mais pessoas em sintonia com a missão, o quanto que eu preciso. Os valores da minha empresa, altruísmo e gratidão, evoluir espiritualmente, agir de forma certa, crescer junto com a mesma equipe. E logicamente, 100 mil por mês para ampliação, um local próprio, auditório, piscina, impulsionamentos e redes sociais. Gratidão. Estou muito feliz porque abre um horizonte de possibilidades. Tanto o network, que é feito no curso, durante o curso, quanto os profissionais, que são muito capacitados e te dão um programa mesmo de mentoria. Ou seja, eles param, explicam, pegam o tempo deles, na verdade, e te ajuda realmente a te vencer aquele obstáculo. O Speed Mentor é um programa mais voltado para os projetos que estão em uma fase muito inicial. A gente fala muito da parte de problema-solução. Então, a gente começa a focar muito os empreendedores a olharem muito mais para o aspecto do problema, a entender todas as restrições, todos os limites que definem esse problema, para depois que eles tiverem um entendimento complexo, faz um reenquadramento das hipóteses de soluções que eles tinham. O pessoal evoluiu bastante, eles chegaram com muitas ideias pré-definidas. A gente percebeu que eles evoluíram porque eles começaram a mudar a proposta de valor do negócio deles ao longo do processo. Então, eu acredito que tenha sido bastante rico, assim, nesse desenvolvimento deles, num período bastante curto, foram de cinco semanas. Então, agora, eles tendo uma visão um pouco mais completa, a gente fala muito para eles saírem, é um termo que a gente fala de sair do prédio e ir para o mercado para fazer essas verificações. Então, agora, eles têm uma visão completa do plano de negócio deles, de uma forma muito holística, mas tudo aquilo lá são hipóteses. Então, a gente orienta agora os empreendedores a irem para o mercado, validar cada um dos pontos, para aí, assim, eles começarem a ter esses novos ciclos de iterações.